Indistractable. Este livro é dedicado a todos os leitores que desejam aprender como evitar distrações e se manterem realmente focados naquilo que deve ser feito em seu dia a dia, a fim de evitar procrastinações e assegurar a maior produtividade possível. Em Indistractable, ou Indistraível em tradução livre, Nireyal, o nosso autor, revela como superar algumas das barreiras que nos levam à distração, descrevendo como tirar o melhor proveito dos inúmeros recursos tecnológicos ao nosso alcance, sem para tanto deixá-los tirar o melhor de nós. E aí, se interessou? Então venha conosco e descubra em apenas 12 minutos como evitar as armadilhas dispersivas da internet que nos impedem de fazer as coisas certas e, sobretudo, de atingir nossos objetivos profissionais e pessoais. Boa leitura! Domine os seus gatilhos internos. Podemos ser indistraíveis, isto é, altamente focados e incapazes de perder a concentração ao adotarmos quatro estratégias principais. 1. Dominar os gatilhos internos. 2. Asegurar o tempo necessário para definir os seus objetivos. 3. Neutralizar os gatilhos externos. 4. Prevenir distrações compactos. Toda motivação é um desejo de escapar do desconforto. Se um comportamento provou ser eficaz em fornecer alívio, é bastante provável que continuemos a usá-lo como uma ferramenta para escapar do desconforto. No entanto, você não pode considerar que algo o distrai sem saber inicialmente do que você está sendo distraído, isto é, qual é a direção correta a seguir. Ser indistraível, portanto, consiste em descobrir a causa raiz da distração, em vez de culpar as causas próximas. Para ilustrar esse ponto, eu ia ao cito o caso da professora Zoe Chance, da Universidade de Yale, que acumulou pontos Strieve em seu pedômetro. Para garantir a nossa sobrevivência, somos evolutivamente predispostos a nos sentir facilmente insatisfeitos. Afinal, sem o descontentamento, não buscaríamos benefícios ou avanços. Há, porém, quatro fatores psicológicos que, segundo a Yale, tornam a satisfação temporária. Tédio, viés de negatividade, ruminação, no sentido figurado de pensar insistentemente acerca de um mesmo tema. Adaptação hedônica. Ser indistraível não significa escapar dos desconfortos inerentes à vida por meio da distração, mas a aprender a canalizar sentimentos de insatisfação, com vistas a melhorar tudo ao seu redor. Por exemplo, resistir a um determinado desejo pode, ironicamente, desencadear a ruminação e tornar o desejo ainda mais forte. Para evitar isso, podemos gerenciar distrações internas, pensando de modo diferente sobre nossos gatilhos, tarefas e temperamento. Além disso, reimaginar um gatilho interno desconfortável pode ajudar a desarmá-lo. Para lidar com pensamentos intrusivos, o autor recomenda percorrer as seguintes etapas. Identifique a emoção que antecede a distração. Anote o gatilho interno. Explore as sensações negativas com curiosidade e não com desprezo ou julgamentos. Seja cauteloso em meio às situações limite. Uma boa estratégia para dominar os gatilhos internos, de acordo com o professor Ian Bogosti, do Instituto de Tecnologia da Georgia, pode ser encontrada em reimaginar uma atividade chata. Se você estiver lavando a louça ou cortando a grama, por exemplo, em vez de se recompensar ou fugir, observe a atividade sob uma nova perspectiva, até descobrir novos desafios, como bater um recorde ou seguir um padrão no solo. Para reimaginar seu temperamento, Eyal aconselha, acreditar no poder da sua força de vontade, passar a se considerar como alguém repleto de autocontrole, praticar a autocompaixão. É imperioso que você desenvolva a capacidade de falar consigo da mesma forma que falaria com um amigo querido, algo fundamental para elevar os seus níveis de resiliência perante as adversidades. Defina os seus objetivos. Para evitar distrações, é imprescindível, conforme mencionado, definir os seus objetivos. Isso depende, em grande medida, de examinar como passamos o nosso tempo, começando pelos valores que assumimos. Os nossos valores, escreve Russ Harris, são como queremos ser, o que queremos defender, e como queremos nos relacionar com o mundo à nossa volta. Uma forma eficaz de dedicar tempo à definição dos seus objetivos é revisar a sua programação regularmente, comprometendo-se plenamente com as atividades que forem estabelecidas. Após agendar um cronograma equilibrado, sincronize a sua agenda com as partes interessadas para garantir que elas não o distraiam com tarefas e afazeres supérfluos. Neutralize os gatilhos externos. Diferentemente do que a maioria das pessoas pensam, os gatilhos externos nem sempre são prejudiciais. Diante de cada um deles, lembre-se de perguntar, esse gatilho está me servindo ou eu é que estou servindo a ele? Isso gera foco ou distração. Se a primeira alternativa for escolhida, então o gatilho externo em questão não deve ser descartado. O tempo que você dedica ao se comunicar com outras pessoas não deve ocorrer em prejuízo à manutenção do seu foco. Chats em grupo são excelentes alternativas para as reuniões presenciais, nem sempre produtivas ou viáveis, mas péssimas quando se convertem em assuntos que duram o dia todo. Para minimizar as distrações promovidas pelos dispositivos móveis, Eau aconselha Desinstalar os apps que você não precisa mais Retirar do seu desktop e ou estação de trabalho os apps potencialmente perturbadores, priorizando o telefone sempre que possível Alterar as configurações de apps que geram notificações automáticas na tela inicial do seu smartphone ou tablet Ajustar as opções de utilização de cada um dos seus apps Ao ler online, salve os conteúdos que julgar interessantes para usar posteriormente em aplicações offline E utilize alternativas de multitarefas e multicanais, como ouvir artigos enquanto pratica exercícios Evitar distrações com pactos Pactos e compromissos prévios servem para evitar que você se distraia, removendo uma decisão futura Entretanto, eles só devem ser empregados após duas ou três estratégias indistraíveis já terem sido aplicadas Existem três diferentes tipos de pactos que você pode usar para se manter no caminho certo Pactos de esforço, pactos de preços, pactos de identidade Um pacto de esforço impede as distrações, fazendo com que os comportamentos indesejados sejam cada vez mais difíceis de serem executados Trata-se, por exemplo, de utilizar uma extensão do Chrome, como Stay Focused, para bloquear sites como Reddit e o Facebook Os pactos de preços adicionam um custo para se distrair Contudo, você deve estar ciente das seguintes armadilhas Eles não são bons para mudar comportamentos com gatilhos externos dos quais você não pode escapar Por exemplo, roer unhas Devem ser utilizados apenas para tarefas de curto prazo Implementar um pacto desse tipo é altamente desafiador Os pactos de identidade, por sua vez, representam um compromisso para a edificação da autoimagem que você deseja construir Notas finais A distração pode ser um sério impedimento para a progressão da intimidade até mesmo em nossos relacionamentos A conectividade digital instantânea pode se dar às custas de estar totalmente presente e permanentemente ao lado das pessoas que você mais ama Parceiros indistraíveis recuperam tempo para manterem a proximidade e a união De fato, seguir as quatro etapas propostas pelo autor pode garantir que você tenha o tempo necessário para se dedicar ao seu parceiro ou parceira Agora, só depende de você Obrigado Obrigado